O polo é um desporto que se joga montado a cavalo, bastante dinâmico, onde quatro jogadores por equipa enfrentam-se para chutar uma bola pequena de plástico ou de madeira. O objetivo é marcar contra o adversário e pontuar. É uma atividade física muito prazerosa e estimulante. Vamos ver com a Márcia Miguel em mais um capítulo da série Adrenalina. Montar cavalos é uma das atividades mais antigas. Hoje vamos poder desfrutar deste momento de lazer e paz aqui em Mangalhos Polo Club. Porquê que decidiu abrir um local como este aqui em Angola? Quando eu cheguei a Angola vi que não havia nenhum local para praticar o polo equestre. É um desporto que obriga à existência de cavalos e um campo relevado. E, portanto, não havia nenhum sítio onde tivesse essas condições. Portanto, em parceria com a Fazenda dos Mangais e o Clube de Golfo dos Mangais, decidimos montar aquilo que é o primeiro clube de polo de Angola. Há quanto tempo é que tu estás aqui? Eu já estou aqui há um ano. O que é que estás a achar deste clube? É uma maravilha, é uma experiência que eu ganhei na vida e pretendo ir mais além. O desporto equestre é um desporto que pode ir dos 7 aos 70. E, portanto, temos um leque muito grande de adeptos. As crianças montam os pónis, os adultos montam os cavalos e podem dar passeios pelo rio Coasa, podemos fazer passeios pela praia ou podemos também dar aulas de equitação e aulas de polo. O que é que estás a achar deste clube de Angola e o Clube de Angola? O que é que estás a montar a cavalo vai certamente ficar rejuvenescido para o resto da semana. É um ambiente ao ar livre, respira-se ar puro, mesmo aqui ao lado do rio Coasa e da Kisama. Portanto, quem vem aqui passar duas horas ao sábado tem as energias recarregadas para o resto da semana. Josué, há quanto tempo é que tu estás a montar? Há um ano e seis meses. Tens gostado da experiência? Sim, muito, muito. O que é que tens aprendido? Aprendi a jogar polo, a instruir mais crianças. E eu espero um dia representar Angola, lá no exterior. Eu queria que as pessoas soubessem que isso é um desporto, que quando você começa não queres mais sair. É o teu caso? Sim, é o meu caso. Por favor, deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. Os cavalos são amigos do homem, portanto a mensagem principal é venham experimentar, venham andar a cavalo, venham fazer passeios, venham aprender a arte da equitação, que é algo que vai certamente mudar as vossas vidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho